Música Eu queria vida boa, mas sim é que nem garoa Do sabor igual a uma, mas não Queria vida folgada, debaixo de uma ramada Dormindo o dia de chuva Manhã polenta e radite, mas é tanta apetite E não saia mais de lá Domingo na matinela, deixa a mulher nas panelas E volta pra vir a passar Em Bom Terra de Caxias, vi na jurinha de sonho bom Se o pai dessa voz é gringo, eu amarro, bringo e aberto a mãe Em Bom Terra de Caxias, vi na jurinha de sonho bom Se o pai dessa voz é gringo, eu amarro, bringo e aberto a mãe Música 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 Você que mora em Caxias, ela nunca faltou o dia A vida é cem por cento Bem no meio da semana, se me sobrar uma grana Eu vou passear lá, eu vou passear lá imenso Música 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 Música